Mas depois que ele descobriu que ele era hebreu, ele era judeu, que a família dele era igual àquela que estava sendo extremizada, ele lá no fundo, lá, tinha um chamamento pra ele. E ele viu uma atrocidade com o judeu, com o hebreu, matou o fulano e teve que fugir. Quarenta anos no deserto. Aí aparece aqui, ele andando e viu uma sarça ardente, e ela não se queimava, um fogaréu em plena luz do dia, no deserto. E ele já chega e escuta essa voz do Senhor. Queridos, terceiro mistério, você já ouviu a voz do Senhor? Você tinha ouvido a voz do Senhor, querido? Meu Deus! Você está disposto a ouvir a voz do Senhor, ainda que você esteja no deserto? É, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque, note bem, o Senhor podia, não passa demais, resolver a vida. A minha é sua, nunca vai fazer isso, nunca. O Senhor vai nos dar armas, vai nos dar amadoras, vai nos dar postura, vai nos dar caminhos, vai nos dar opções. Mas quem resolve a nossa vida somos nós. Nenhum em você conseguimos, sem a presença dele. Mas, nesse caso, o quê? Ele foi lá, ele já chegou, ele teve curiosidade. E aí o Senhor falou com ele. O Senhor disse para ele assim, aqui no versículo 5. Não te chegue para cá, tira seus sandálios dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés recobriu seu rosto, porque teve o olhar para Deus. Aqui vem o quarto mistério, para mim e para você. O Senhor também aparece para santo. O Senhor também aparece para cristão, porque Moisés sabia da grandeza do Senhor. Moisés, 80 anos, com a vida totalmente complicada, ele já tinha desistido de tudo. E o Senhor falou para mim, não se acheguei, tira seus pés. Porque eu sou o seu Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E ele temeu o olhar para Deus. Por que eu tenho que temer o olhar para Deus? Você sabe? Repete-se comigo, eu preciso. aprender que o brilho do Senhor é insuportável do ser humano. Para mim ter Deus, eu não preciso olhar para Ele. Eu preciso sentir. Eu preciso viver. Eu preciso ter Jesus dentro de mim. Aleluia! Aleluia! Só que esse Moisés é ser humano. É o quinto mistério. Ele negou o Senhor cinco vezes. Aleluia! Sujeito no deserto, curioso, extintivo, conhecedor da palavra, tradicionalista, fugitivo, fugiu. E aqui no, no versículo 11, até o 4, versículo 10, nós vamos ver as cinco negativas de Moisés. A primeira delas. A primeira delas, no versículo 11. Então o exército, eu vou voltar no nono para vocês entenderem melhor. E agora, eis que chamo, que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a depressão que estão os egípcios fazem contra nós. Vem agora, pois, e eu te enviarei, o faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O Senhor pega esse homem grosseiro, gago, feio, velho, fugitivo, totalmente envolvido no deserto, com carejada, barba para fazer, mal vestido, de sandália. Isso não está mostrando a Bíblia não, filho, não está mostrando nessa novela bandida, não. Mas, olha, vocês vão descobrir hoje um Deus fantástico. Eu estou fazendo um enredo para ler dois capítulos só para mostrar como é que Deus é comigo, Moisés. Muito bem. O Senhor chama o Moisés e fala com ele, eu quero que você liberte o meu povo do Egito. Seis milhões de judeus. A primeira indicativa dele, versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá ao faraó e tiro o Egito dos filhos de Israel? Repete-se o primeiro, quem sou eu? Quem sou eu? Para fazer algo. Para fazer algo. Para Deus. Para Deus. Você é tudo, Senhor. Você é tudo. Aleluia. Você tem inteligência. Você está vivo até hoje. Você já passou por várias dificuldades. As pessoas te julgaram. E você está aqui na igreja. Aleluia. Você amou, desamou, sentiu saudade. Deixou com saudade. Você é mãe. Você é pai. Você é avô. Você tem um legado. Você tem honra. Você tem respeito. Você tem história. Você tem tudo. O Senhor só chama quem tem história. O Senhor não está preocupado com a sua vida pessoal. Com a sua vida financeira. Com a sua vida moral. O Senhor está perguntando. Está preocupado com a sua fidelidade. O Senhor está preocupado. Se você pode ser fiel a Ele. Glória. Fala comigo. Seis, sete anos atrás. Seria impossível. Ele está aqui pregando. Pelas reis naturais. Um sujeito arrogante. Cheio de nove horas. Queridos, nós vamos viajar daqui a pouquinho. Vamos pegar a estrada com a cara mais maravilhosa do mundo. Cheio de umzão. Nós somos uma vida tão profunda verdadeira que o meu neném. Agora há pouco. Vocês me viram saindo aqui. Me chamou assim duas vezes. E falou para mim. Eu tinha mano, eu estou com fome. Ele foi lá. Levou um conselho para ele. Não sei o que que ele disse. O que ele disse, o neném? Laranja. Só um minuto. Ele disse o que, o neném? Laranja. E ele está ali com a carinha mais boa do mundo. Sabe por quê? Porque nós vivemos o mundo real. É um por todos, todos por um. Quando eu vou pregar na igreja, o pastor ali, a pastorinha lá, fica até um jantar. Deixa eu fazer um pedido. Quando eu vou na casa do meu pastor, nós tomamos café todo dia, galera. Queridos, isso é mundo real. Nós praticamos a mesma coisa que o Senhor fazia. Que o Senhor nos pede. Só que nós não damos valor. Você tem valor. Fala assim, eu tenho valor. Eu quero ser chamado. Eu quero sair do meu deserto. Porque as pessoas não contam a história verdadeira. O que aconteceu com o exército, foi ele sair do deserto. Ele saiu do deserto. Fala assim, ele saiu. Ele saiu do deserto. E está com o Senhor dos Exércitos lá em cima. Porque o que ele fez, a coisa que ele produziu, a maneira que ele se portou, a forma que ele andou, mudou a vida dele para sempre, querido. Quem é esse faraó, fajudo de meia tigela, para chegar na sombra de Moisés? Hoje. Nós falamos de Moisés, dois anos depois. Nem sei quanto tempo que é. Mas ele ligou. Ele disse aqui. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, para que vá a faraó e tire os filhos do Israel? E Deus disse. Certamente eu serei contigo. E isso será por sinal de que eu te enviei quando houver tirado esse povo de Egito. Servirás a mim neste monte. Então disse Moisés a Deus. Eu vou ter uma palavra aqui. Eu vou perder um pouquinho de tempo, pastor. Me desculpa. Porque o discípulo não vai dar. Quem sou eu, o Senhor responde. Eu estou contigo. Fala assim. Eu? Eu. Escutei do Senhor. Escutei do Senhor. Que Ele está comigo. Ele está comigo. Aleluia. Não, eu sou todo. Não, eu sou todo. Aliás, eu sou até melhor que o Moisés. Oh, meu Deus. Porque eu naquele momento, eu não sabia o que eu tusei hoje de Moisés. Mas hoje eu sei de Moisés. Hoje eu sei que Moisés obedeceu mesmo a Tamanhóra. E ele teve essa grandeza. E hoje eu leio de Moisés e posso fazer o que Moisés fez melhor. Eu posso deixar de errar de fazer aquilo que Moisés fez? Fala assim para mim. Eu? Eu. Sou melhor. Sou melhor. Do que Moisés. Do que Moisés. Porque eu estou vivo. Porque eu estou vivo. Porque Moisés é bom. Fala isso no seu coração. Vai ler a história de Moisés e fala. Gente, eu posso ser melhor do que esse homem. Porque eu não tenho mais. Eu não tenho prisão. Eu não estou preso no Egito. O meu Egito é a minha memória. Os meus maus hábitos. Eu vou me desistirar disso. E essa sarça ardente que me chama é minha igreja. Esse deserto que é a minha vida. Eu quero olhar para o norte. Eu quero olhar para o sul. Mas eu quero trazer Deus comigo. Então eu posso ser melhor do que Moisés. Mas ele não parou aí. Ele não parou. No versículo 13 ele diz assim. Então disse Moisés a Deus. Eis que quando vieram os filhos a El e lhe disseram. Quem é seu Deus? Quem é o Deus dos nossos pais? Quem te enviou? E eles me disseram. Qual é o nome dele? O que direi? Queridos. Presta atenção. Isso é sério. Eu preciso de viajar. Entregamos a resposta do Senhor para vocês. Nós temos a fonte. Nós temos a fonte. Nós temos o canal. Nós temos a condução. E perguntamos. Quem é ele? Quem que está fazendo para mim? Por que que ele está me dando essa alegria? Por que que eu estou feliz? Por que que nada me falta nessa vida? Por que que eu estou feliz? Repete comigo. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque Deus é comigo. Porque Deus é comigo. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sei. Eu sei. Vai grandeza. Vai grandeza. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Na minha vida. Na minha vida. Então eu não preciso de cabeça. Eu não preciso de tentar buscar outras coisas necessárias. Porque o meu Deus é proveedor. Aleluia. 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 Diz-se Deus a Moisés. Eu sou o que eu sou. Diz-se mais. Assim dirás os filhos a ela. O eu sou me enviou. Aleluia. Presta atenção. Queridos. As pessoas não tem noção disso. Esses marginais que escreveram essa novela. E que fizeram o filme. Repete para mim assim. Bem baixinho. Eu sou. Me enviou. Eu sou. Eu sou. Me enviou. Me enviou. Fala alto. Eu sou. Me enviou. Cada um de nós somos Deus. Fala sempre a mim. Cada um. Cada um. De nós. De nós. Somos Deus. Somos Deus. Por isso que eu sou. Eu sou. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Ah, você não acredita, não? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Como é o meu Deus. Como é o nosso Deus. O eu sou. Me diz uma coisa para você. Jovem. Você se olhou para o seu namorado. Para o seu marido. Para o seu esposo. Para quem você ama. Verdadeiramente forte. É que chora. E tem saudade. Você diz para ele assim. Eu quero que você repita para mim. Não fala mais meu nome. Me chama de eu sou. Já falou isso para ele? Porque ele vai ter que te falar também. Não quero saber do seu nome mais. Me chama de eu sou. Eu sou. Vem aqui. Eu sou. Eu preciso de você. Queridos. Isso aqui é uma coisa mais linda que eu já vi na vida. O eu sou. Eu não preciso de nome. Eu não preciso de saber nada de você. Eu tenho que saber que Deus existe. Eu tenho que sentir Deus na minha vida. Eu tenho que demonstrar a Deus comigo. Para que você me compreenda. Eu tenho que viver a vida do Senhor. Para que eu seja respeitado. Eu tenho que ser o Senhor onde eu andar. Eu não posso ser o Senhor só na minha igreja. Eu não posso ser o Senhor quando eu quero. Eu não posso ser o Senhor quando eu quiser. Nós cometemos uma falha absurda. Nós só gostamos de Deus quando estamos na igreja. Quando queremos fazer algo para mostrar para as pessoas. E quando nós precisamos de Deus. E sabe o que Deus faz conosco? Vou fazer igual fiz ontem. Deus não dá para ter falta de ninguém. Deus está querendo saber se você... Olha. Presta atenção. Desculpa. Eu quero que eu seja o Senhor. Eu quero que eu seja o Senhor. Eu quero que eu seja o Senhor. Dele. Dele. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu não posso ser Deus em alguns minutos no dia. Eu não posso ser Deus em alguns momentos no mês. É verdade. Eu não posso ser Deus quando eu achar convivente. Eu estou morto. O Senhor acha dessa maneira. O eu sou te exige que você faça. Eu vou terminar minha pregação com a passagem mais profunda. Eu tenho vontade de chorar. Daqui a pouquinho. Espera aí. Está acabando. Mas vocês precisam ter essa noção. Essa pregação tem que ser verdadeira.